Qual é a sua definição de bondade? De acordo com a sua visão, o que significa para você ser uma boa pessoa? Como você classifica uma pessoa como uma pessoa marcada pela bondade? Você se define como uma pessoa boa? Por essa última questão, é fácil perceber que bondade tem uma conexão muito forte com humildade e com honestidade. Quando nós tentamos definir a nossa própria bondade, os temas da humildade e da honestidade aparecem. Ser bom para os outros e crescer em bondade deve ser um alvo da vida cristã? Tem sido um alvo da sua vida como cristão? O fruto do Espírito é a produção da bondade na vida do cristão. O fruto do Espírito aparece também nesse aspecto da vida cristã que nós denominamos de bondade. No livro dos Salmos, repete-se o convite Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Espírito de Deus, o Espírito denominado de Espírito Santo que habita a cada cristão, ele tem por missão, ele tem por propósito gerar no cristão, tornar visível na vida do cristão essa marca que aparece no texto que nós lemos que é a marca da bondade. Uma vida cheia do Espírito Santo será, portanto, uma vida cheia de bondade. O que evidencia a presença do Espírito Santo na vida de um cristão é a presença da bondade. Mas, nem todas as pessoas são boas. Nem todas as pessoas religiosas são boas. De quem é a culpa? A culpa será da própria pessoa? A culpa da ausência de bondade ou do não desenvolvimento da bondade será dos pais? A culpa será da sociedade? Será da educação? Isso nos leva a um tema crucial na Bíblia, um tema crucial na teologia cristã, que é o tema da natureza humana. O que significa a natureza humana no que diz respeito à bondade e à maldade? Eu já era pastor quando fiz o curso de sociologia e, mais de uma vez, diante da revelação dessa informação, de que eu era pastor, eu fui questionado no ambiente universitário. Questionado, algumas vezes, com seriedade, na minha avaliação, outras vezes, num tom de zombaria, mas fui questionado, muitas vezes, nos seguintes termos. Você acredita mesmo nessa história de pecado original? Você acredita nessa história de queda humana? Alguns questionamentos pareciam sérios, outros, como eu disse, eram mais uma provocação. Mas eu sempre respondi, e tenho respondido, porque ele aparece num momento ou outro, tenho respondido esse questionamento com uma outra pergunta, que é a seguinte, você pode explicar, você pode me explicar, por que os seres humanos, tendo todas as condições e todo o conhecimento para fazer aquilo que é certo e fazer somente aquilo que é certo, por que as pessoas escolhem aquilo que é errado? Por que nós erramos? Por que nós quebramos as leis que nós sabemos que deveríamos obedecer para o nosso bem e para o bem das outras pessoas? Quando alguém me perguntava, você acredita realmente na queda? Eu sempre respondia com esse questionamento, dizendo que nós precisamos explicar a presença da maldade, nós precisamos explicar por que as pessoas erram, nós precisamos explicar por que, mesmo podendo fazer dessa terra um paraíso, nós escolhemos fazer da terra um verdadeiro inferno. Ou seja, nós precisamos explicar algo mais profundo da natureza humana, algo que vai além da educação, algo que vai além da própria socialização. Ou seja, as pessoas são más, não porque cometem atos de maldade, mas cometem esses atos de maldade porque tem uma natureza que se inclina invariavelmente para o mal. E aqui nós chegamos à narrativa bíblica. Essa é a narrativa que nós encontramos do Gênesis até o Apocalipse. Ela é muito clara a respeito da natureza humana. E Paulo, Paulo, o apóstolo sintetizou de modo muito pessoal esse dilema humano diante do bem e diante do mal. Veja o texto na projeção. Ele diz, E eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom. Pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não o faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. É impossível tratar do tema da bondade sem encontrar a maldade pelo caminho. É isso que Paulo nos apresenta nesse texto que nós lemos. É impossível tratar o tema da maldade na perspectiva bíblica sem que nós lidemos com o tema do pecado. Pecar, numa definição quase que literal, significa errar o alvo. Nesse sentido, quando nós dizemos que nós pecamos, nós estamos dizendo que nós estamos errando o alvo que foi estabelecido pelo Criador para a nossa vida. Erramos o alvo não sendo aquilo que nós fomos criados para ser, para o nosso próximo, aquilo que é o propósito original de Deus para a nossa própria vida e aquilo que fomos criados para ser diante do nosso Criador, da nossa relação com o nosso Criador, com o nosso Deus. Existem as grandes maldades da história humana e elas são sempre revisitadas. Por exemplo, as guerras, os genocídios figuram entre essas grandes maldades. Mas, existe também aquilo que nós podemos chamar de micro-maldades, pequenas maldades que estão presentes no cotidiano, que estão presentes na vida de todos os seres humanos, que são essas micro-maldades. A indiferença, o orgulho, a cobiça, a vaidade, a maledicência e tantas outras pequenas maldades, que embora sejam tratadas como pequenas maldades, provocam grande sofrimento, provocam grandes tragédias e não obstante serem toleradas socialmente, possuem uma dimensão destruidora para a vida humana, para o bem-estar humano. Como é que a palavra de Deus, como é que a Bíblia lida com essa maldade humana, sejam as micro-maldades ou as grandes maldades da história? A Bíblia fala em arrependimento e em conversão. Esse é o modo como a palavra de Deus trata a maldade humana, ou seja, o ser humano, os seres humanos precisam nascer de novo. Foi isso que Jesus disse para o religioso Nicodemos, necessário, vos é nascer de novo, dirigindo-se a Nicodemos. Foi essa mensagem que João Batista pregou quando ele anunciava o batismo para arrependimento. Isso significa que as pessoas que nasceram de novo, abandonaram toda a prática da maldade, não praticam mais nenhum tipo de maldade, são praticantes apenas da bondade, de modo algum, mas uma mudança muito significativa foi operada no coração e é operada no coração de todo convertido. E essa mudança é a seguinte, uma das marcas do arrependimento, uma das marcas da conversão autêntica é o reconhecimento da própria maldade. Você lembra o que disse o apóstolo Paulo? Em mim, ou seja, na minha natureza não habita bem algum. Isso não é uma morbidez, tampouco é um exagero retórico da parte do apóstolo, mas é a consciência profunda, é a consciência sincera da pessoa que se coloca não diante do seu próximo apenas, não diante da sua própria medida, mas diante de um Deus santo, de um Deus perfeito, de um Deus que exige nada menos do que a perfeição da parte da sua criação, é o resultado de saber que o padrão de bondade é estabelecido pelo próprio Deus e não por aquilo que eu acho que é bondade, aquilo que eu acho que significa ser uma pessoa bondosa, uma pessoa que age com retidão. Para o cristão, uma vida de bondade autêntica começa com o reconhecimento da sua luta interior, da luta contra a própria maldade que o habita, uma maldade que é tão profunda, uma maldade que é tão arraigada que é capaz de instilar o seu veneno, de jogar o seu veneno, até mesmo nas bondades que nós praticamos, uma maldade que é tão intensa que é capaz de manchar até mesmo as boas ações, de contaminar as nossas boas ações, talvez você ache que isso é exagero da minha parte, mas quando nós lemos o evangelho, quando nós lemos aquilo que Jesus disse sobre o que significa ser uma pessoa boa, uma pessoa que age com bondade, isso fica muito claro, veja comigo na projeção o que disse Jesus sobre as boas ações, ele disse tenham cuidado, não pratiquem suas boas ações em público para serem admirados por outros, pois não receberão a recompensa de seu pai que está no céu, eu não quero parecer exagerado, mas o desenvolvimento da perspectiva cristã da bondade começa pelo reconhecimento da própria maldade, começa pelo reconhecimento de como arraigada é a maldade que habita a natureza dos seres humanos e é de tal modo forte esta maldade que ela é capaz de apropriar-se de boas ações e ela é capaz de destruir o valor das boas ações diante de Deus e também diante dos nossos semelhantes assim quando nós falamos da bondade como fruto do Espírito Santo deve-se entender que o alvo do cristão não é apenas fazer o bem o alvo do cristão não é apenas parecer uma boa pessoa diante dos outros o alvo do cristão é ser bom é tornar-se bom com a ajuda do Espírito Santo com a ajuda da graça de Deus fazer aquilo que é bom mas fazer isso com a motivação correta o bem do próximo e a glória de Deus o bem estar do próximo e a glorificação do nome de Deus Tiago irmão de Jesus ele ensinou que aquele que sabe que deve fazer o bem e deixa de fazer o bem comete pecado e Jesus ensinou que aquele que faz o bem que deve ser feito mas faz isso com a motivação errada também peca apesar de ter feito o bem a bondade fruto do espírito é a consciência clara de que o bem deve ser acompanhado de um bom coração deve ser acompanhado de um coração sincero diante de Deus com isso convido você a um exame mais detido de alguns aspectos desse fruto do espírito que nós denominamos de bondade a compreensão cristã reformada ela tem enfatizado tem enfatizado muito a declaração bíblica de que nós somos salvos com base na graça de Deus recebemos essa graça confiando em Jesus Cristo aceitando o sacrifício de Cristo e esta doutrina reformada tem enfatizado que nós não somos salvos pelas nossas bondades pelas boas obras praticadas mas nós somos salvos tão somente pela graça de Deus e uma vez salvos uma vez tendo recebido esse presente de Deus Deus nos dá também a missão Deus nos dá a tarefa de praticarmos boas obras de glorificarmos o nome dele de ajudamos o nosso próximo por meio por meio da prática das boas obras ou seja da bondade que aparecerá na nossa vida como uma expressão da graça de Deus ninguém pode comprar a salvação pela sua bondade ninguém pode conquistar a salvação pelas suas boas obras mas a obra redentora de Deus na vida do cristão torna-se evidente pela bondade pelo caráter bondoso do cristão e pelas boas obras que o cristão faz para testemunhar o amor de Deus permitam-me agora examinar então as diferentes faces da bondade como é que a bondade aparece na sua vida como ela aparece na vida do cristão quais são os seus contornos quais são as suas marcas primeiro lugar nós podemos falar de bondade interior ou seja aquilo que nós somos interiormente é o que será levado a presença de Deus é o que será julgado é o que será avaliado por Deus o cristão portanto não quer apenas parecer bom aos olhos dos outros mas almeja de todo seu coração almeja com todas as suas forças a bondade por meio do exame de consciência que é realizado na presença de Deus que é realizado principalmente no momento da confissão é isso que ensina o salmista quando diz sonda-me ó Deus e conhece o meu coração prova-me e conhece os meus pensamentos vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno a prática da confissão na liturgia tem esse propósito de recordar que nós precisamos da instrução nós precisamos do ensino de Deus e da correção da parte de Deus a prática da humildade também é fundamental para o desenvolvimento dessa bondade interior bondade e orgulho não combinam não andam juntas nessa face da bondade são pesadas as motivações os propósitos daquilo que é feito em favor do próximo mas nesse momento da confissão na busca por uma bondade interior autêntica Deus pesa também a luta que cada pessoa que cada cristão trava com a sua própria maldade a luta o combate o desejo sincero de tornar-se uma boa pessoa ainda que não se reconheça isso no momento da confissão há um segundo aspecto da bondade que deve ser levado em consideração que é a bondade relacional é sobretudo nos relacionamentos que essa face do fruto do espírito se torna evidente não basta ser bom interiormente você precisa relacionar-se com as pessoas demonstrando essa bondade e o que é ser bondoso nos nossos relacionamentos o que significa isso é ser capaz por exemplo de ouvir sem criticar discutar aquilo que o outro tem a dizer até o final antes de começar a criticá-lo é ser capaz de buscar compreender as fraquezas dos outros sem julgá-los por antecipação é dar o benefício da dúvida ou seja buscar pensar o melhor e não o pior daqueles que convivem conosco é tratar as outras pessoas como nós desejamos que elas nos tratem é combater sem tréguas a inveja o orgulho em nosso próprio coração é a aceitação é o acolhimento o acolhimento das outras pessoas mesmo que nós não estejamos de acordo com algum aspecto da conduta ou com algum aspecto ou com alguma opinião que essa pessoa sustente isso é bondade nos relacionamentos bondade relacional significa um esforço honesto uma generosidade de coração para colocar-se no lugar da outra pessoa para tentar entender a perspectiva o que se passa no coração da outra pessoa isso é bondade nos nossos relacionamentos e há uma terceira característica da bondade ou uma terceira face que eu chamaria de bondade social institucional se você quiser poderia acrescentar ainda organizacional nossa visão cristã ela é muito influenciada mas muito influenciada pelo individualismo nós vivemos numa cultura marcadamente individualista e nós levamos isso para o modo como nós vivemos a nossa fé cristã por isso muitas vezes nós restringimos as manifestações da bondade a esfera da ética privada da ética particular ou seja interior e relacional aquelas que eu mencionei anteriormente mas nós precisamos ter em mente que a bondade também deve se expressar num plano mais abrangente esse plano que eu estou chamando de institucional social ou organizacional e pela seguinte razão é nesse plano que a bondade de um ser humano tem um potencial de alcançar mais pessoas de fazer o bem para um número maior de pessoas eu tenho em mente nesse caso a face social da bondade a face institucional explico isso para você da seguinte forma você pode socorrer uma pessoa necessitada talvez duas talvez três pessoas necessitadas mas você ao lado de um grupo de pessoas que tem o mesmo propósito que tem a mesma intenção você pode unir-se a essas outras pessoas e vocês podem criar uma instituição uma instituição uma organização que pode socorrer em caráter permanente de modo mais efetivo e com profissionalismo um número maior de pessoas necessitadas hoje nós homenageamos e oramos pelo ministério diaconal da nossa igreja que é o ministério diaconal se não reconhecimento o reconhecimento da igreja que o bem é feito com maior consistência que os efeitos benéficos que estão no coração das pessoas bem intencionadas eles se tornam mais duradouros quando as pessoas se organizam de modo permanente para fazer o bem o ministério diaconal é esse tipo de lembrança mas nós podemos estender e devemos estender a nossa compreensão pensando por exemplo que fundações organizações sociais representam essa institucionalização da prática da bondade e desempenham um papel importantíssimo na vida de milhares de pessoas o voluntariado é uma face belíssima da bondade institucionalizada da bondade canalizada da bondade que é recrutada de modo sistemático portanto nós precisamos ampliar o nosso conceito de bondade o salmista exclama que a terra está cheia da bondade do senhor essa plenitude de bondade ela começa a ser percebida quando essas diferentes dimensões da bondade caminham de mãos dadas quais dimensões bondade interior bondade nos relacionamentos e bondade social pessoas de bem tratam bem umas às outras e se unem para fazer o bem de um modo mais efetivo para fazer com que o bem alcance o maior número possível de pessoas permitam-me compartilhar mais um texto com vocês que mostra o entrelaçamento desses três níveis de bondade ou seja bondade interior bondade relacional e bondade no plano social disse no início para vocês que João Batista pregava o arrependimento e quando as pessoas vinham arrependidas e queriam iniciar uma nova vida elas perguntavam para João Batista como é que elas deveriam iniciar essa nova vida como elas deveriam expressar essa vida de bondade por meio do novo nascimento veja o que João recomendava para elas o texto está na projeção as multidões perguntavam o que devemos fazer João respondeu se tiverem duas vestimentas deem uma a quem não tem se tiverem comida dividam com quem passa fome cobradores de impostos também vinham para ser batizados e perguntavam mestre o que devemos fazer ele respondeu não cobrem impostos além daquilo que é exigido e nós perguntavam alguns soldados o que devemos fazer João respondeu não pratiquem extorsão nem façam acusações falsas contentem-se com seu salário tenho pra mim que essa é uma passagem importantíssima para esse momento da história do nosso país a conversão cristã ela precisa se expressar no nível ético das profissões no nível ético das atividades e das instituições cristãos não podem cair na tentação de usar as instituições sejam instituições privadas mas também e principalmente as instituições de governo para perpetuar o modelo secular de corrupção do nosso país tão pouco tão pouco para buscar privilégios para os próprios irmãos nós não devemos não podemos cair nessa tentação isso macula o testemunho da bondade cristã por fim caminho para o encerramento salientando para vocês um último aspecto desse tema bondade e beleza na língua hebraica bondade pode ser traduzida de duas formas como algo agradável e como algo alegre vocês se lembram lá no Gênesis a medida que Deus vai criando e ao final de cada dia quando ele contempla a sua obra aquilo que foi criado diz o texto bíblico que Deus viu que era bom era bom aquilo que ele havia feito ou seja era agradável era alegre o mundo realizado pelo Criador já na língua grega a palavra bondade o termo bondade está associado a algo belo por exemplo em João capítulo 10 texto que fala de Jesus como o bom pastor seria possível também chamar Jesus não só de bom pastor a luz da palavra que é utilizada no texto mas seria correto também chamá-lo de o belo pastor o bom pastor é também o belo pastor ou seja o conceito grego de bondade remete a harmonia a equilíbrio ou seja algo que é harmônico algo que tem proporcionalidade portanto tem beleza resumindo então nós podemos dizer o seguinte a bondade ela possui uma dimensão ética que é a dimensão que normalmente é salientada mas a bondade possui igualmente uma dimensão estética bom se nós abandonamos os conceitos e vamos para a vida prática isso fica mais fácil de ser entendido uma pessoa em cuja vida a bondade é uma pessoa bonita uma vida marcada pela bondade é uma vida bonita é uma vida bela é uma vida agradável é uma vida que pode ser admirada assim nós unimos bondade e beleza nós unimos ética e estética será bonita esta vida porque haverá haverá na vida interior uma busca genuína pela integridade pela harmonia por aquilo que não está quebrado que não está estragado mas está verdadeiramente integrado saberá que não basta essa pessoa que busca a bondade saberá que não basta parecer boa aos olhos dos seus semelhantes mas sim buscar a bondade autêntica e verdadeira diante do seu criador saberá entretanto essa pessoa que isso é impossível pois Deus é perfeito e então será levada a cruz de Cristo a graça e descobrirá que embora não seja boa o suficiente para ser aceita diante de Deus foi aceita pela graça de Deus e brotará no seu coração a gratidão a vida da pessoa bondosa será uma vida bonita porque haverá lugar para o próximo e para as suas necessidades haverá por exemplo a beleza da solidariedade a beleza da generosidade quando pessoas bondosas se reúnem o resultado é a prática do bem não de forma mecânica mas a prática do bem de forma criativa de forma inspirada ou seja é possível praticar o bem é possível fazer isso de uma forma bonita de uma forma que seja promotora de inspiração para todas as pessoas e muitas vezes essas pessoas reunidas imbuídas do desejo de realizar a bondade de Deus nesse mundo essas pessoas criarão instituições sociais vocacionadas para a prática do bem para abençoar a vida de pessoas que precisam dessa marca da bondade mas na vida da pessoa bondosa haverá também a beleza da bondade inquieta que marca a vida dos profetas bondade e é bom que nós alertemos para isso bondade não é passividade bondade não é ingenuidade bondade na sua dimensão profética é também a contestação contestação veemente do mal estrutural no nível pessoal é verdade que a missão é socorrer as vítimas mas no nível estrutural é preciso corrigir os desvios é preciso denunciar a corrupção é preciso clamar contra a injustiça uma das mais belas expressões da revolução da ética protestante se deu por meio do trabalho de John Wesley e ele escreveu um texto que continua sendo uma grande inspiração quando nós falamos de bondade vamos fazer essa leitura a uma só voz e façamos dessa leitura a nossa busca o nosso desejo por mais bondade na nossa vida e mais bondade na nossa sociedade leamos o texto está na tela faça todo bem que puder com todos os recursos de que dispuser de todas as formas que puder em todos os lugares que puder sempre que puder a todas as pessoas que puder enquanto você puder amém que puder que puder você não que puder que puder que puder Obrigado.